LSP Que trepou com você O que lhe resta fazer Contaminar os mexer HIV Quem mais come você Basta lhe reconhecer Agora é matar e morrer Para curar a defesa Atar e ver 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 Que trepou com você O que lhe resta fazer Contaminar os mexer HIV Atar e ver 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 E moque para te dará de ti.